Disfarçando o pessoal, salva executado pelo pessoal da Saza Ayrton, Rio de Janeiro. Disfarce as mulatas da Bahia, quando estão requebrando desde a ruptura. Pai Edson, se você não soltar isso direito, quando chegar no fim está tudo abasalhado. Oh, Nossa Senhora! Parece coisa que a gente nem morre mais! Minha Nossa Senhora! O que é isso, maestro? Você está querendo acabar a destruição? Pai, para aí, para aí, para aí com isso. Na noite do meu casamento, eu só quero que a música soja o samba, que é pra eu ficar todo circunstito. Lá, o Senhor! Só o Francisco, quem vai reacabra o pai do Cristo! Oh, Maestro! Você parece que engoliu a padeza! Oh, Ferranita, nunca vindo a sua aranha! Pai, amarela! Pai, amarela! Pai, amarela! Pai, amarela! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL